TOKU CAST Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TOKU CAST está no ar, eu sou o Gil, e pra falar de Kamen Rider The First, o primeiro, mas não é o primeiro, né? Estou aqui com ele, Volne Oliveira. Volne Oliveira na área, o pai tá on, e aí galera, beleza? Estamos aqui pra falar desse filme maravilhoso, incrível, melhor adaptação de Kamen Rider, reboot de Kamen Rider ever, na minha opinião, é óbvio, vamos ver a de vocês. E hoje a gente tem outras pessoas maravilhosas aqui, Gil, pra dar essa opinião, pra falar, fazer esse Squad Rider aqui, não é mesmo? É isso aí, então nos conte quem veio falar de Kamen Rider The First conosco, The First e The Second, né? Que deram uma perabunda aí no Nigo, né? Exatamente. Então, desde sempre se ferrando, né? Nigo, o mais estiçado da franquia. Então, hoje nós temos aqui, nosso convidado, o Taisho, da Divisão Tokusatsu. Salve, salve, guerreiros. Tudo bem com vocês? Esse é o Kamen Rider que sempre aparece nos primeiros comentários do YouTube. Opa! Isso aí, o nosso The First dos comentários aí. Temos também hoje o time da casa. Hoje nós temos aqui o maior cosplay de Team Dragon do mundo, o mais famoso ao menos, né? O maior eu não sei autorizar a todos os outros, mas ele é o mais famoso. Ele é o campeão do concurso de cabiseta molhada de Tokusatsu 2021, 2020 e mais uns 10 anos antes. Dani Tizuruji! Obrigado, obrigado. Eu fico sem jeito, né? Muita luta nesses anos todos, né? Já peguei! Não pegou nada. Sejam bem-vindos mais um TokuCast. Nós vamos falar de Kamen Rider The First. E a melhor cena do filme é na mecânica. Pronto, pode continuar. Temos também hoje aqui esse maravilhoso, esse cara que é uma luta aqui nesse podcast. O cara que senta a porrada aqui nos comentários falando coisas incríveis e contundentes. Maguila! E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar desse filme aqui que tem excelentes cenas de luta, inclusive. Você é melhor que Mike Tyson e o Balrog. É o Balrog do nosso coração. Eu vou dar um nocaute no seu amor, você vai ver. Vamos lá. O Dani é muito mancheteiro, né, cara? A melhor cena do filme é na mecânica. Só porque tem o Hiroshi Miyawit lá, velho. Que pariu, vamos lá. Bom, galera, Kamen Rider The First. É um filme aí que faz uma releitura do Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider. Tanto a série quanto o mangá, né? Dá uma boa mesclada também trazendo alguns elementos novos. Praticamente, ele é um arco todo fechado ali, né? Então, não é uma série, não vira nenhuma série, né? Apesar de ter uma continuação depois. Mas é um filme fechadinho ali de uma hora e meia, mais ou menos. Acho que é isso aí, né? Não me recordo agora. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Esse filme tem bastante proximidade com o mangá, tem muita proximidade com a série, etc. A gente vai estar muita coisa legal aqui. Porque é uma repaginada, tem algumas coisas bem legais, como a própria primeira roupa do Kamen Rider, né, Vonen? É, eu gosto muito desse filme. Ele tem muita referência ao início de Kamen Rider Itigou, da série original de Kamen Rider, né, de 71. Ele tem várias referências visuais, rimas visuais com a série, né? E que você acaba entendendo quando você, que nem eu tô reassistindo agora Itigou, e eu nunca parei pra assistir legal, assim, tudo. E eu agora parei e tava assistindo e falando, caramba, cara, é verdade, né? Olha quanta referência visual, quantas pequenas notas ali do que tá ali. O cara, quem fez, pegou e falou, não, cara, vamos colocar aqui, entendeu? E é um filme muito bonito. E pra mim é um dos melhores reboots de Kamen Rider. Porque, na verdade, é o primeiro reboot de Kamen Rider, né? É isso aí. E antes de a gente entrar nos detalhes do filme, e eu deixar todo mundo falar pra caramba aí, só pra, vamos entrar na ficha técnica rapidamente, aí já fica aberto pra gente falar de história, curiosidade, a época que a gente assistiu, etc. Mas é o filme de 2005, né? A gente já contou aí que ele, uma readaptação, né? Ele foi escrito pelo Toshiki Inoue, e ele foi dirigido pelo Takawa Nagaishi. Tô citando o nome deles, mas eu não lembro o que eles fizeram. Então, se alguém quiser citar, pode colocar. Eu também não lembro. Cara, Toshiki Inoue, ele fez muita coisa de anime, tokusatsu, e ele é filho do Masarigami, que também é escritor de tokusatsu. Ele já apareceu no episódio final de Faizo, ele escreveu Kuga, boa parte de Kuga, do episódio 13, 14, 18, 23, até o 33, mais ou menos. Ele escreveu todos os episódios de Agito, menos 28, ele escreveu quase tudo de Ryuki, ele escreveu Faizo, só Faizo, Blade, metade de Blade, Hibic, episódio 30, em diante, é dele, Kabuto, Kiva, Decade, vamos indo, né? Zio, ele fez três, cinco episódios. Vou colaborar aqui, até pra deixar o Dani feliz, ó. O diretor, o Takawa Nagaishi, ô Dani, ele só é diretor, e eu não sei se é principal ou é de episódios, mas eu entendi que ele é principal pelo IMDB, né? De Dicado, Orendia, Gingaman e Flashman. Hum! Fora diversos episódios de várias séries, várias séries, tá? Assim, ele é citado como diretor, só que eu não consigo interesse de um diretor principal ou só de alguns episódios de Flashman, por exemplo, como eu citei, de Liveman também, mas aí tá aí citado, tá aí lembrado e marcado aqui no nosso podcast. Tamo chique, né? Nosso papo de barco tá ficando chique. Os caras são peixe grande. É, quem faz o Takeshi Honga aqui é o Masaya Kikawada, falei certo, gente? A Dash não tá aqui pra corrigir o meu português, o meu português é foda, o meu japonês hoje, mas é o Masaya Kikawada. Caralho, é difícil, né? Kikawada, que é o Takeshi Honga. Ele que também tem participação também em outras séries, Tokusatsu, certo? Alguém quer citar alguma? Ele aparece numa cena em Kabuto, olha só. É. O que eu lembro, assim, mais recente dele é no Hill Soldier, né? Ele faz o Master Redo. Sim, ele é o Master Redo do Hill Soldier. Ele apareceu, ele apareceu, é que eu tô com o Kamen Rider Rick e não tem as coisas de Sentai, mas... É, picareta, né? Mas ele aparece em Kabuto e o pessoal dá a entender que se passa no mesmo universo, mas não passa, né? É só uma referência mesmo, porque é um mundo à parte. Ele que faz o Hongo e o cara que faz o Kamen Rider 2, o Nigo, ou o The Second, né? Que é o Hayato Ichimonde, aqui, né? Ele faz dois personagens, né? Porque ele faz um cara que... É ele mesmo, muda de nome, porque ele vai falar daqui a pouco, né? Como é que é o nome do outro personagem mesmo? Eu até peguei aqui, esqueci. Eu anotei que é o Katsuhiko. Que é o Katsuhiko Yano. E aí ele é o Hayato Ichimonde também, né? Que é o Aceita Kano, que é o ator. E esse cara já é um cara também já rodadão em Tokusatsu, né? O cara fez um monte de coisa. Ele era o Haya em Ryuk. O cara fez uma penca de coisa. Ele era o Ultraman Agul e o Ultraman Gaia, né? O Agul, que é o primeiro papel dele até que eu encontrei pelos MDBs da vida. O cara já começou bem como, né? O cara foi um Ultra, mais de um Kamen Rider, né? Porque ele foi o Haya em Ryuk, ele foi o Kamen Rider, o Nigo, né? Nessa repaginada. E aí ele tem participação em várias séries. Ele participou em Outras 7X, tem outros papéis aí que ele também... E ele é casado com a mina que fazia Reiko Fujimia em Gaia. Olha só, hein? Ele é casado com ela, eles têm uma filha, inclusive. O cara participou de Zero, do Black Blood. Ele participou do Diorb, eu acho que é o Arborigens que ele participa, né? Esse menino é trabalhador. Eles têm uns currículos almo, né? Não é? É. Eu vou citar só os dois principais, os demais ali, quem faz a Asuka não gostar. A gente sabe que tem o Hiroshi Miyauti... Não consegue, né? Miyauti. Caceta, é foda. Miyauti. O Tobei Tatibana, a gente vai citar também aqui. Os demais, se precisar citar alguém, a gente cita. Mas acho que o ponto maior desse link, o que eu queria contar e lembrar, é a participação do Hideo Yamamoto. O Hideo Yamamoto que faz aqui o chefão da Shocker lá, o Dr. Shinigami. Ele acho que é o segundo ou terceiro, né, Vonen, na série, né? Ele, se eu não me engano, é o segundo líder lá da Shocker. Isso. E ele morreu, cara, em 2003. Então, quer dizer, as imagens daqui são imagens resgatadas e ele é dublado por um outro cara, que é o Eddie Maruyama. Mas achei super legal essa pseudo... Pseudo não, completa homenagem que fizeram ao Hideo Yamamoto, né, cara? E você... Aquele hominho magrelinho, magrinho, que ele era... O Bento Carneiro. É, Bento Carneiro. Bento Carneiro. Bem legal, né? Eu que perdi tempo com a ficha técnica, normalmente a gente não faz isso, né? Porque, cara, muita gente legal e ligada a muitas coisas, dos Tokusatsu, né, cara, pô... E outra, faz tempo que a gente não tava Machine Man, né? Então, pô, só porque esses... É verdade. É verdade. É esse tempo que o Machine Man não é assinado aqui no Togo Cash. Acho que é isso, né, gente? O filme... A gente não tem a Shino Amore Production aí, a assinatura dela do Katoi Company. Não é um filme comemorativo, que acho que em 2005 não estava se comemorando nada. Inclusive, quando saiu, a gente tava... É... Já tava virando o Tokubrasil já existia... O Tokubrasil foi fundado em 2003 e o Tokusekai em 2003. Em 2005 nós ainda não tínhamos fundido os fóruns, mas em 2005 o Tokusekai virou fóruns Tokusatsu.co.br. Então, tinha muita imagem legal do... Nossa, eu lembro. Do The First aparecendo na época nos fóruns. O cara foi bem maneiro. Eu achei uma New Type, acho que foi o Anime Dreams 2009, que tem o Ken Joba, acho que eu tenho... E tem cenas desse filme, desse filme. É aquela... Tem até aquela inimiga que eles parecem uma cobra, aquela jaquetona deles cheia de cintos. Muito lindo, né? O visual do negócio é uma arte à parte, né? É, dizia que é o Snyder Cut do Kamen Rider, estão falando por aí. Eu vi o visual, não tem o que falar mais. Acho que eu vi isso no vídeo do Ricardo Cedira, lá no projeto Tokusatsu. Um abraço pra ele. Falta câmera lenta, então, pra ser o Snyder Cut. Tem umas câmeras lentas no meio, tem uns momentos que vai chutar, tem uma hora que ele chuta da moto e você vê em câmera lenta, assim. Mais três horas vira um Snyder Cut. Tá muito rápido pra um Snyder Cut. Mas é, em termos de fotografia me lembra muito, né? Porque você vê que a saturação do filme é diminuída, tudo mais. Eu acho legal que tudo isso é em prol do negócio, né? Fica super interessante você vendo desse jeito. Sim, e dá uma impressão de filme antigo, né? Se você olhar os figurinos, são figurinos mais 70. O filme, ele é feito pra dar uma impressão que você não sabe a época que ele roda, né? A gola, a golona, ele ajeitando a gola depois de lutar. Exato. Então, tipo assim, é pra dar a impressão que você não sabe quando ele tá rolando. É uma outra coisa que eu gosto muito, e aí já tô entrando um pouco pra frente, já tô me adiantando, mas as cenas de transformação, né? Que seguem muito o mangá, eu acho isso muito legal, né? Ele só mostra, ele não faz o movimento com as mãos, que depois tem, e é uma cena maravilhosa. É que é uma coisa que o Tokusatsu faz muito bem, assim, é valorizar a transformação. Exemplo, se você ver um filme de super-herói, a hora que o cara veste a roupa, foda-se. Você não tá nem aí pra isso. Cara, quando o herói de Tokusatsu veste a roupa no Tokusatsu, cara, é uma apoteose. É um negócio bonito. Porque antigamente, até os super-heróis ainda tinham uma coisa mais emblemática na hora de se transformar, tanto que o super-homem do... O Christopher Reeve ou o George Reeves? Christopher Reeve. Aham. Tocou a música toda especial na hora que ele vai trocar de roupa. Ah, então. É, sim. Acho que é bem dessa época mesmo. Ainda assim, o Tokusatsu, ele tem uma visão sobre isso muito... A transformação é uma coisa muito importante, né? Sim. A gente vive pra transformação. Hoje em dia mesmo, se você analisar, eu tenho assistido muita coisa dos anos 60, 70 atualmente, e reassistido algumas outras, e muita coisa atual. E, cara, é interessante. Os caras demoravam pra transformar. Você pega o Ichigo, ele saia batendo em geral, espancava. Ele ia transformar no último minuto, porque no começo ele nem faz henshin, de fato, né? Ele tem que subir na moto ou pular do prédio. Ah, e aqui também as coisas são muito sutis, de certa forma, né? Até é legal a gente falar esses itens antes de falar da história, porque são elementos legais de contar um pouco antes pra poder falar mais a história depois. Por exemplo, o visual, como vocês falaram, ele respeita bastante, e ao mesmo tempo ele traz muito o que a Toei tava fazendo já na época. Sim. Com os Kamen Riders, de certa forma. Respeita o visual, mas também respeita o mangá. Ele é diferente do Shin, por exemplo, sabe? Ou de alguma outra produção que a Toei tentou homenagear a ideia original do Shotari Shinomori, é que ela simplesmente realmente tá homenageando o mangá e a série, né, cara? É, uma atualização só. É tipo, vamos pegar o Ichigo da série, do mangá, junta e atualiza visualmente, mas ao mesmo tempo mantém o espírito. Acho que isso é muito importante. É porque eu acho assim, mas é uma opinião minha, não sou nenhum estudante de cinema, nada disso, tá? Mas eu acho que... Eu tento... Eu enxergo algumas produções como reboot e outras como só um remake, sabe? Aham. Sacou? Tipo, só um... Refizeram só, mas não um reboot. Só refizeram, sabe? Só uma atualização de leve. Isso, é. Não um reboot, por exemplo, que realmente recomeça a contar tudo, refazer, porque foi só um filme, né? Dois, na verdade, com o The Next. Às vezes é uma atualização pra ficar mais palpável pra quem veio depois, né? É, então, ele tá atualizando pras gerações modernas, porque assim, a linguagem... Vamos lá, é falando... Agora, em termos de cinema, assim, eu também não sou um... Eu me interesso pela matéria, né? Conheço uma coisa ou outra, mas assim, o que você tá falando, Gil, total a ver. Tudo certo, também acho. E assim, o que acontece? Eles têm que atualizar a linguagem, porque, por exemplo, eu tenho um... Porra, é o Kamen Rider original, bicho. Então, tipo assim, a gente precisa que as novas gerações conheçam ele, senão ele morre. Ninguém vai saber o que é, entendeu? Aí, o que fizeram? Falaram, mano, vamos fazer ele de novo, só que sem perder o espírito original, tudo. Vamos trazer pra uma nova geração, mas sem pasteurizar. E foi isso que eles fizeram, entendeu? Eu conheço gente que não gosta de Kamen Rider em geral, por causa da coisa do Hinshin, nananã, ninini, mil formas. E quando assiste The First, você fala, caramba, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês muito louca, mas, assim, muito louca mesmo. Que o The First, ele é de 2005, né? Isso. O 007 Casino Royale, que vocês sabem que eu curto também diz, mas é de 2006. E eu... Assim que eu assisto The First, eu lembro do Casino Royale, porque eles fizeram um reboot, né, tal. Contaram um pouco da vida do cara antes, sabe? Que aí botou o cara, sabe? Como assassino, né? Ele não foi salvo de prima, né, cara? Porque já que eu até entendo uns comparativos com série e com mangá, ele evitava a gente citar alguns, mas ele não foi salvo. Ele realmente foi transformado num... Aqui o Takeshi Ong, ele realmente passou pela cirurgia e ele realmente se tornou lá o... Aqui tem o Domeo, ele como o Hopper, né? É o Hopper, né? Hopper é gafanhoto, né? Isso. E ele realmente trabalhou, né, cara, pra Choker por um periodozinho ali, né? Mostra como se fosse, até um certo momento, como se ele tivesse... Como seria na série, né? Ele atuando como Kamen Rider pro lado da Choker. Né? Coisa que na série não acontece. Sim, é que é aquilo, né? As coisas que ele viveu ficaram na memória. As memórias dele fizeram ele reverter, em vez de ser o doutor Midorikawa lá, que deu aquela salvada. Apesar de ter ele no filme, ter a filha dele e tudo mais. Uma coisa que eu acho também dessa questão da mudança do visual, assim, que ele veio muito perto do que tava sendo feito, mas em 2005, se eu não me engano, acho que era o ano que tava Ribiquino em exibição, né? Sim. E a gente tinha um Kamen Rider que não era um Kamen Rider. E aí colocaram o... Ele como sendo o Kamen Rider do ano, vamos dizer assim. Porque o Ribiquino distoa muito do que era Kamen Rider, né? Pra época. Se a gente pegar o antecessor, né? E já o The First, ele vem trazendo de volta isso. Então, pra quem fala assim, ah, não, não gosto de Ribiquino, pega em 2005 e assiste o The First, né? É. E aqui é engraçado também que eles unem algumas histórias pra poder contar mais rápido. Uma coisa legal que o... que o Rony citou da Midorikawa, porque a Uriko na série era a filha do doutor, do doutor Midorikawa, né? Que acredita a princípio que o Takeshi Rongo tinha matado o pai dela. Lembram disso? Sim, dos primeiros episódios. Né? E aqui você tem a Asuka, né? Que acredita que o Rongo matou o noivo dela. Que é o Katsuhiko, que depois o Katsuhiko acaba sendo... Né? Quando o Rongo, ele... A gente já me fala isso também, mas quando o Rongo, ele recupera praticamente, né? O controle sobre ele, ele diz pra... Pô, precisa pegar um outro Hopper pra destruir o Hopper porque ninguém trai a Chopper. E aí, fica claro, não fica muito bem explicado isso no filme, mas eu achei que não. Posso ter comido alguma bola, mas que o Katsuhiko, ele é o Ichimonde, ele é o Hayato mesmo, não um cara parecido, não. Eles realmente pegam esse cara que ele não morreu ali naquela hora e transformam ele no Hopper 2 ali, né? É, e ele não explica isso muito bem, é meio cagado, assim. Eu lembro quando assistiu a primeira vez, eu fiquei... É ruim mesmo, cara. Ele só aparece e... É, eu fiquei assim, poxa, mas é o mesmo cara, não? Aí até tá explicando aqui na Wiki e fala que... Ele fala que aquilo era só um apelido, que ele é o mesmo cara, era só um apelido aquilo, né? Um nome falso. Cara, e fica esquisito tudo, porque... Pô, a mina era a noiva do cara, né, velho? Como é que ela não sabia o nome do cara? Ela era a noiva, isso. É, então. E você vê que ela fica... Eu acho que o filme... Cara, vacilaram alguma coisa no filme ali, não, corte, sei lá, que até mostra ela em conflito, né? De estar lá com o cara que ela amava. E no conflito de não ser o mesmo cara, só a mesma aparência, né? Ruth e Raquel, de certa forma, porque ela não quis nada com o cara, né, cara? Ela tava apaixonada mesmo, mas ela era pelo mascarado ali, pelo Kamen Rider, né? De certa forma. Não importa qual fosse. É, descobre que ele é o Kamen Rider, que ele é o Master Rider, né? É aquela coisa do... do super-homem e do Clark Kent, né? Mas é quando ela percebe que realmente quem protegia ela era o outro, era o homo, que ela achava que ela era o maior assassino aí, né, cara? E ela até conhecia o cara antes, até pelo estudo dele lá. A gente tá entendendo a história, né? Ela é jornalista, ela conhecia o cara pelo estudo do... dos cristais... dos cristais lá, velho, de água, de certa... Bonito. É, que reflete o... O sentimento. O sentimento das pessoas, velho, é muito louco, né, cara? Muito romantizado a parada, que eu nem sei se tem fundamento científico com aquela porra, mas... E é graças a isso que o cara... O cara recupera a memória. O implante da Shocker falha quando começa a chover, o cara, velho, é mó barato. O nevado... É uma puta falha. Aqui é o Windows, né, cara? É, zoadinho, né? É bonito, mas é aquele bonito tipo o save mark, sacou? É aquele bonito que você fica meio assim, sabe? Quer dizer que o sistema dos caras era o Windows ainda? 95, se duvidar. Ah, não, com certeza. Não, 95 não era, capô. Japão, em 2005, velho. Já era o Windows 10 aqui. Era no Japão. Era o Vista. Por isso que deu pau. Faz sentido, pode ser o Vista. Faz sentido. Não era XP. Como é que chama a primeira roupa do Shigo? É a da série? É. É Old Number One. Não, é a que você fez, perdão. Que você fez a... O cosplay. É, esse aí. Old Number One. Old Number One não tinha um outro nome? Não, é a original Old Number One. É a original, a velha número 1. Ah, eu achei que tinha um outro nome. Eu lembro que você citou... Alguém falou um outro nome. É que tem uma outra, é que tem uma outra que ele usa depois com o capacete preto. É, que chama de Sakurajima. Ah, eu confundi. Eu achei que a primeira que era de Sakurajima. Eu confundi. Beleza, é isso aí, meu. Hoje eu vou... Tanto é que, no The Next, eles usam uma versão parecida. O capacete do Nigo fica escuro. É, eles mudam. Que é uma referência... É, um verde mais escuro. É uma referência a Sakurajima. E a cor, né? Porque até... Pô, a mina, ela... Acho que acaba percebendo muito mais que o outro Kamen Rider. Não só por ele ter salvado ela de novo na frente do outro, né? Mas tem, pô, pela própria cor de armadura é diferente, né, minha filha? Sim. É, mas ela era meio adultônica ali, né? É que ela não viu a cor do Kamen Rider. A shock até esse ponto aqui tá bem sinistrona, né, cara? O motorista de táxi e tal. O Spider, né? O Beto, né, o Morcego e o Homem-Aranha. Tá bem sinistrona, eu achei, cara. Achei que ficou bem legal, assim, a construção até então. Eu não senti, também, uma puta organização gigantesca, sabe? É, uma coisa que eu não gosto nesse filme, uma das minhas críticas, é os centoins, é os soldados da shock, os soldados rasos. Eu não curto, não, aquele visual. Aquele negócio de respiração, sei lá. É, aquela máscara de gás. É meio qualquer coisa. Eles chamaram, ligaram pros manos, falaram, vende roupa preta que nós temos uma máscara de gás pra você colocar. Tudo bem que as roupas originais do shocker eram meio porcaria, né? Era uma roupa preta, cinto e uma boina, né? Mas se tivesse essas roupas mesmo da shocker, soldadinhos da shocker, ou se fosse aqueles mesmo com a carinha pintada de branco e aquele esqueletinho ali na legging, acho que ficaria bem melhor do que esses. É, ou pegava aqueles soldados da shocker do outro filme do Itigou lá, com o Ghost, maravilhoso aqueles soldados. Não incomodou não, porque eu achei que eles só estavam pra apanhar mesmo e, sabe? Eles estavam mais em relação ao Bat, o Spider e o Cobre. E tem visuais lindos, né? Sim, todos os visuais são muito bonitos. É muito legal. E é uma coisa que eu acho interessante é que esses visuais fazem sentido. Por quê? Na série original, pô, pensa só. O Kamen Rider Itigou lá, o Kamen Rider, né? Porque não tinha outro na época. Ele era parte da shocker até, né? Não fazer mais parte. Então aquele visual devia ser algum tipo de padrão que a sua shocker seguiria, certo? Então quando você olha os outros vilões de Kamen Rider, é tudo meio bosta. Parece que eles demitiram o cara e chamaram o cara mais ruim, entendeu? Aí não. Aí todos os visuais conversam. Sim, os visuais são muito legais. Os visuais nem querem reclamar, assim, sabe? O que eu tenho mais pra reclamar é que o filme parece que ele... Ele começa de um jeito, então ele muda, depois ele muda e ele muda de novo. E aí você tem um paralelo durante o filme, você tem a história do casalzinho que vira o cobra, né? O cobra e o Snake lá. O Snake, né? Cara, assim, conta a história deles, puta, super bonito, né? Que não tem nada a ver. A única ligação que tem que em algum momento no filme é quando mostra a Asuka ajudando a salvar eles quando a menina desmarca, os dois têm uma doença terminal, tal, lá, né? Tá super bonitinho lá, né? O filme de Omanus, pá. Porque não tem nada a ver. A Asuka tem o envolvimento. Na época, eu achei muito zoado. Dessa vez, porque eu tava acostumado também, foi tranquilo de ver. Mas aí a Asuka salva, acabou. E tem uma que a Asuka lá e lembra. E acabou. É só isso. Aí depois, do nada, mostra os dois juntos e você vê o problema da chocla lá atrás, né? Aí você fala, ah, era deles! É, eles sendo recrutados. Aí quando aparece o cobra e a Snake, você sabe que são eles, né, velho? Exato. Mas assim, o que eu acho engraçado é que você tá assistindo uns quatro filmes. É o dos Kamen Riders, o da Mina e do Cara, que você não sabe que é eles. E assim, eu acho que fica muito arrastado o plot dos dois. Eu nem acho ruim, mas eu acho arrastado. Você perde tempo de desenvolvimento de personagens pra desenvolver dois personagens que vão morrer no primeiro Rider que o que que tomar? Porque você pega o seguinte, você perde todo aquele tempo com o desenvolvimento deles. Poderia ter sido mais bem desenvolvido. Essa questão do que a gente falou agora há pouco do Hayato e Shimonji, se ele é o noivo ou não. Poderia ter desenvolvido um pouco mais o próprio Takeshi, né? E perde muito tempo ali com os dois e eles não têm uma importância tão grande pra história pra ser desenvolvido daquele jeito. O próprio amor que nasce entre o Rondo e a Asuka, tá ligado? Você é meio que, sei lá, a Mina é uma louca, né? Desculpa. O filme dele tem que a Mina é uma louca. Ela perdeu o noivo, viu um cara que parecia, saiu com o cara, aí deu o pé na bunda do cara porque se apaixonou por um mascarado numa moto e aí de repente descobre que é o cara que ela já matou o noivo e fica lá na loucura pelo maluco. E aí, você tá bem muito louco, velho. Eu gosto do filme, eu continuo gostando do filme achando legal, tá ligado? Mas tem problemas. Mas aí eu não sou louco também de não achar que é perfeito, cara. É muito... É, não sei o que é muito suado. Eu sou apaixonado pelo visual do The First e o The Second. Eu tenho, inclusive, a moto, a Cyclone do The First, do Michigo, do filme, e tenho eles no NSH, cara. Puta, eu não... Pra mim, é o meu bonequinho preferido, sabe, cara? Eu adoro visual. Você que já falou, eu tenho a moto, inclusive eu vou trabalhar com ela. Inclusive, eu tô nela agora, tô gravando em cima dela aqui. Essa jaqueta, tipo, uma jaqueta dessa, tipo, sabe, você indo trabalhar com uma jaqueta dessa. Eu tenho as jaquetas, né? Vou falar, né? A internet, eu ia aparecer o código, a pontão dele. Passando o cartão lá, a crachá da catraca, com aquela jaquetona na empresa, assim. Aliás, a minha foto de perfil no Fórum Tocou Brasil era o Hongo Takedi de lado e eu troquei a cabeça pela minha. Porque eu tava com lenço vermelho que eu tinha e jaqueta de couro. Então eu só sobrepus no Photoshop. Só pra lembrar o quanto eu sou velho. Não, detalhe, tem fotos que eles estão com lenço grudado na jaqueta e outros eles estão com lenço vermelho balançando. É igual... Mas é pra cidade de ação, exceto, pra filmagem, né? É que senão pode entrar na frente, né? Pode atrapalhar. Mas eu achei bem legal o lenço ficar na frente. Tipo uma... Se fosse a Edna que fizesse, não ia ter um lenço. Eu achei muito legal a ideia de cocar o Tatibana como o Hiroshi 68, sacou? O caminhão é LV3, né, cara? É um cara com história, tal. Mas puta que pariu, o cara aparece do nada e fala assim, ah, você é bom, cara, toma aqui essa moto que ela é boa pra você. Tchau aí. Acabou. O que é a passagem de bastão? Você virou um homem, agora você pode pilotar a minha moto. É, tipo, mas na série havia uma ligação melhor entre eles. Você sabia que o Rombo era um piloto de teste ali, né, de moto, além de um cientista, um estudante, né, universitário, etc. É como mostra aqui, inclusive mostra dando palestra lá sobre os cristais, né, da água e da neve e tal. E aqui, toma aqui a moto, valeu. E acabou, velho, é mais coisa que poderia ter usado o tempo do casalzinho, né. O que eu acho, se tivesse, se tivesse, por exemplo, ele entrado lá e tivesse o Itigo Nigo e o Vissuri original com os macacão da Toshibana Racing. Sim. Os caras de mecânico ali, né. Exato. E falado, gostei de você, rapaz, entendeu? Tipo, não sei se você já assistiu o Starks and Hutt, o filme. Sim. Então, é que é uma série dos anos... É, dos anos 80. 70, é isso, 70. Eu pedi a série, adoro a série, cara. A série é muito boa, mas no filme aparecem os originais pra entregar o carro pros novos. E você sabe que é. Isso seria muito legal. Seria uma homenagem muito bem feita, né. Seria lindo, cara. Seria lindo. Às vezes, os atores do Ichigo e do Nigo não estavam disponíveis ou não quis participar nessa série. Eu duvido, os caras não fazem mais nada, é senhor de idade. Ele fez o Ghost e depois... É verdade. Tenho quase certeza que ele aceitaria, sim. Ele aceitaria, ele ama Kamen Rider. Ele já falou que, contanto que a proposta tem a ver, ele voltaria qualquer vez que chamasse. Recentemente, ele deu uma entrevista sobre... Ele falou que as novas gerações têm que ser lembradas do que é o Kamen Rider sempre. O Kamen Rider nunca pode deixar de existir porque ele é um símbolo de esperança e de justiça. Do Miyauti, ele escreve, não sei quem foi ele mais rápido, se foi em Tokusatsu Gagagá, se foi agora nesse, na mecânica. Ah, esse aqui foi foda. O cara aparece. Toma aqui essa moto aqui, você pilota bem, você virou um homem. É. E o Makini, essa moto, você acabou, velho. Bom garoto, bom garoto. Deve ter gravado, deve ter gravado mais coisa, sabe? Não, é. Cadê Snyder Cut? Release the Snyder Cut. Uma palavra ajudava. Obrigado, tio. Acabou. É verdade. Release, soltem o Miyauti, Cut. Valeu, papito. Já era, velho. É. Devia ter um teste, sabe? Igual teve o Tachibana com o Rogo Takeshi, sabe? Devia falhar a moto. É, eu achei meio, nesse sentido, eu também acho meio bunda. Os caras pegam a Asuka pra ela transformar também ela num humano modificado lá no super-humano. Aí, eu tenho uma crítica também. Outra crítica a esse filme, né, cara? É o lance do sangue. Os caras falam que todo mundo que vira um escravo da Shocker tem que ficar trocando o sangue lá, porque deve ter sido mordido lá pelo vampirão lá da Shocker, pelo... Fez translusão. Deve afetar os rins, né? Que eles ficam numa máquina de hemodiálise lá. É. E, cara, de repente, não precisa mais. Não explica porque o Hongo não precisa. Explica porque o Hongo não precisa, sim. Ele é o primeiro humano a superar essa necessidade. É, porque ele tem uma taxa de adaptação melhor, de sincronização, ó, citando Evangelion aqui. Ele tem uma taxa de sincronização melhor com o soro da Shocker e a modificação foi 100%, assim. E dá a entender que o Ishmael de Hayato, ele não teve uma modificação tão boa. Perceba que o Hayato, ele tem memórias da outra vida dele, ele não é um cara totalmente zumbizão. Mas depois também os caras, foda-se, os caras esquecem. Depois o Hayato se adapta também, né? Agora, de lembrança, o casal, não lembra lá, a menina não, a menina não, quando capota, capota, morreu, morreu. Mas o Cobra, quando ele é atingido lá pelo Rider Kick, ele vê a flor que ele plantou, vem se arrastando. É, eu acho que rola o que rolou com o Ichigo, com o Hongo, só que ele já tava morrendo, tá ligado? Puta flor, mano, ai, cara, eu era legal. Eu acho que isso vem com paralelo até o discurso da teoria lá do Hongo, né? Da questão das coisas bonitas, né? Que a coisa bonita faz os cristais da água, os cristais de gelo, adquirirem uma forma mais bonita, né? Então, porque eles precisam disso, de coisas boas da vida deles que trouxeram eles de volta, né? No caso dele, foi a própria neve e do Cobra lá, foi no final, foi a flor, né? Talvez o Hayato ia encontrar alguma coisa também assim, né? Talvez eu daria um Caminharia Snake ali se tivesse em salvo o cara em vez. Teria virado outros Hiders aí, ó. Verdade. E da galera que faz lá o chefão da Shocker, você tem o Shinigami, que você tem a Bijou, que é a mulher lagarta, que aparece, e você tem o Akamon, outro maluco, que ele é de uma banda, velho. O que vocês viram nisso? Não dá pra comprar os dois como líder da Shocker, não. Isso mudou um pouquinho. O Dr. Shinigami não é o Dr. Shinigami, mas os outros dois não... Eu tenho uma coisa a dizer sobre o Shinigami, presença, ator foda. Nem é o cara, mas ele já tá morto, pegaram imagens dele pra colocar ele lá, e o cara detona, cara. Claro que também tem o Voice Hector, né? Uma outra coisa que eu queria falar em relação ao visual, os visuais... É do Da Pump, velho, parece. Uma coisa assim. É, eu anjo muito. Mas eu já ouvi falar. Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre o visual, e até responder em relação ao lance das ombreiras... Eles cadaram a música do Faizo. Sim. O Gil, você falou o lance das ombreiras, mas tem um porquê aí. É o seguinte, a roupa do Nigo, quando ela aparece na série, ele já aparece de cinto vermelho, já é a roupa número dois, né? E aí, aqui, é como se tivesse uma evolução, né? Porque, eventualmente, o Ichigo, na série original, ele evolui pra essa roupa, até chegar na roupa de duas linhas, né? Nos ombros, no Ichigo. E é isso que representa já o Nigo. É uma roupa mais sleek, ou seja, não precisa dessa proteção, ou seja, ombreira, né? E pra poder mostrar a listra. E tanto é que a roupa dele depois evolui pro Sakurajiva lá, capacete preto. Outra coisa interessante que eles usam, que é uma referência aos dublês de Kamen Rider, que é o fato de que eles tiram o capacete, eles tiram a... a parte do queixo e levantam. Aliás, o meu capacete do meu cosplay, que não é dessa, e é o original Old No. 1, eu também faço isso. Por quê? Por que que eles puseram isso? Porque na série original, Kamen Rider, dos anos 70, em 71, os dublês, entre uma gravação e outra, tiravam a parte de cima do capacete, e a parte de baixo ficava presa com uma tira por cima, pra eles poderem respirar, tudo mais. Se você olhar nos primeiros episódios, você vê várias vezes que o capacete tá meio torto, dá pra ver a boca do dublê, que na verdade é o próprio Hiroshi Fujioka no começo, porque ele fazia as próprias cenas de ação dele. É isso aí. E aí ficou manejaneiro, né, Vó? Ficou legal, né? Nossa, muito chique. Eu acho legal, eu acho bem maneirinho. Achei simples essa coisa de... É só colocar o capacete e o... Colocar a parte de baixo, né? É só colocar a parte de baixo, não teve aquela coisa de efeito. Acho que eles conseguiram dar recado na luta, nas porradas. É, então. É um garoto do Kamen Rider. É verdade. Que teve porrada pra caramba também. Sim, e a parte da mecânica. Sobre o que eu tava falando do cara que faz o outro chefeu da soccer, ele é o Issa Rentona, Vó, nem se liga. Ah, sim. Ele é do Da Pump, ele cantou solo, a abertura do Faiso, ele participou da abertura do Zio, do Overquart. Olha. Com o Da Pump, sozinho ele fez o fechamento do The Next. Sim. Com o Da Pump, ele fez o fechamento desse filme aqui, que é a música Bright of Future. E com o Da Pump, ele também participou do fechamento do Ending Theme aí, eu acho que é de um filme do Zio, que é o Overquart. Isso é isso aí. Além de cantor, deve ser fã de Dr. Saldes, né, cara? Deve ser fã de Kamen Rider, né, cara? Pra galera, opa, participar tanto assim, né, cara? Sim, sim. Na parte de música dele, né? E ele também é um chefão bosta no filme também, você vai parar? Então, você quer falar? Ganhou aqui o momento, momento carreira aqui. Ô, louco, meu. Arquivo Confidencial. Já pode ganhar um cast ele. Acho que não. Não, mas ele paga de Gangster lá e não... Gangster não, Gangsta, né? É Gangsta. É, é meio porcariazinha. Pra mim, tentaram pôr um vilão moderno de Kamen Rider, pra mim não combina extremamente, nada a ver com o mood da Shorter. Pegaram os vilões, né, cara? Os vilões chefões, nesse caso, né? O Spider, pra mim, foi um vilão mais interessante do que ele, por exemplo. O lance dele trazer o buquê de rosas pro rongo, tudo, pegar ele no túnel. Aquela hora que ele vai matar o cientista lá, que ele tá no táxi, que ele fica danando. Tá parecendo aquele motorista de Uber chato, que não gosta que você faz nada dentro do carro. Esse cara foi mal avaliado. É, não cruza a perna pra matar o banco? Ele não ganhou cinco estrelas. Ah, o cara espunaço. Não, você não fez isso, velho. Baixa de cabeça e vira Spider, tá ligado? É, cara. Cinco estrelas. Mas foi legal mesmo. Ah, bom, gente, é isso, cara. Os caras vão esgatar a Asuka quando a Asuka é aprisionada. Eles resgatam ela, claro que sim. Beleza, e o Nigo vai embora. e larga o capacete pra trás, que eu não entendi o porquê. Ele destransforma, deve sumir o capacete. Mas assim, sabe o que eu gosto dessa parte quando eles vão pra ilha da Shocker? Cara, aquela cena que tá até no trailer, que é ele saltando os Double Riders saltando da lancha. Não, é essa parte, a cena deles lutando junto, fazendo aquela transformação que você citou, chegando de moto, inclusive a gente não sabe como é que a Tachibana deu a outra Cyclone pro Nigo, né? Tudo bem. É, deve estar no Tachibana Cut. É, aquela parte foi bem maneira, eu gostei bastante. É bem filmadinho até. É, e eles dão Rider Kick sem falar Rider Kick também, né? E é o Rider Kick que finaliza, né? Isso. E é uma cena que é repetida no The Next, essa cena que eles se juntam pra lutar, né? Que rola uma cena também deles juntando com o V3 numa escada, e os três fazem as poses, né? É muito bonito, cara. É muito bonito, é meu momento favorito. Pra você ter uma noção, eu tenho um filme aqui, que eu fui no Japão comprar, e, cara, eu volto nessa cena dos dois fazendo as poses toda vez. Que pra mim é aquele momento que eles se tornam os Double Hiders mesmo, sabe? Sim. E de Gorigo mesmo. Podia ter o lado do Enchinho, podia não. Sem te falta, cara. Eu acho que eles quiseram fazer uma pegada Garou, sabe? Aquela coisa muito séria, não fala palavrinha, não tem gestinho. Garou o dinheiro que é. É, o Garou... Garou. Nessa época, né? É, mesmo. Em 2005 também. Em 2005 também. Então. Eu acho tão maneiro quando eles viram assim do lado, o cinto aparece, eu acho muito louco. É, eles quiseram fazer a transformação do mangá, né? Que no mangá, eles pegam o capacete, quando eles botam, aparece a roupa. Tanto que sempre que eles transformam, você olha, ele tá fechando o capacete. Mas... Naquele momento da posição, ter falado em Shin. Mas é que em nenhum momento eles são chamados de Kamen Rider, né, cara? Nenhum... Exato. Vai ter um Raider aqui, que vai ter alguma coisa assim. Poderia em algum momento a menina chamar ele de Kamen Rider. Tipo, a Lloyd chamou Superman de Superman, né, cara? Eu não tenho. Quem são vocês? Eles falam que são os Kamen Riders. É, fica bem... O Machine Man, que só é Machine Man por causa da Mina, apesar de já ter um M na roupa. Ele é M, era de Man, só. Ele era só um Man. No planeta dele significa esperança. Era um M de mozão. Exatamente. Dela. Mas é um filme... Eu acho um filme tão legal. O filme é bom primeiro do que eu vi a série, né, de 71, cara. Então eu tenho uma... Eu tenho uma memória efetiva boa com o filme, mas eu acho que é mais por causa do visual do que com a história em si, sacou? Parece que foi exibido na sessão da tarde, na temperatura máxima, cheio de corte, assim, que pode a brisa na história ali. É, ele demora pra engrenar em alguns pontos, né, eu acho. É o que a gente falou, o dramalhão acaba sendo uma coisa que você fica, caramba, sério, de novo, casal que tá com doença terminal. Mas por que, bicho? Aí depois você entende. Ah, é os vilões, putz. Sério, isso? A história desse casal tava até desenvolvendo melhor do que os demais, até eles irem pra chá. Sim, eu concordo. Exato. Eu, no começo, achava que eles iam morrer e achava que ele queria matar eles, não, o Kamehameha? Eu fico, cara, eles têm alguma ligação com o Hongo, vai ter, sacou? É. Sei lá, na época, e agora ele vem de novo também, é o mesmo pensamento que você tem até você lembrar ou ver o que acontece, né? Sim. E é meio tarantino também, né? Fora de ordem cronológica. Aquilo ali se passou um ano antes, né? É, uma narrativa não linear, né? Explica só que ela olha e fala assim, olha, eu ajudei lá um casal ali, sabe? Isso, isso. Fiquei citando dar uma revocada no filme, mas não ficou bem assim, não. Mas, de novo, é complicado, cara. O filme, ele não é bem construído, mas ele tem um visual tão legal. É, Ivone, eu não pensei em nada pra fechar esse cast aqui, a não ser muita opinião pessoal de cada organização, o filme. Você precisa de alguma coisa aí? A coisa favorita de cada um. É, cena favorita de cada um. É, coisa favorita, porque você pode falar, de repente, porra, o Cinto é maravilhoso. É, pô, o que mais curte no filme? Vamos lá, primeiro os convidados, vamos lá, Taisho. A parte que eu mais gostei no filme, além do visual, que eu acho que a questão do visual é unânime, foi toda aquela parte na ilha da Shocker mesmo. Vou copiar meio que o Volney que é aquela entrada das motos e a pose deles, quando eles fazem a pose de Henshin pra lutar lá. Arrepia. É magnífico. Boa, me arrepia, eu fico tudo arrepiado só de lembrar. Dani Tsurugi, qual é o seu favorito do filme, querido? Ah, a cena da mecânica, né? Hiroshi Miyahuchi. Quando você vê do nada o mecânico, você vê o mecânico de experiência, quem é? Hiroshi Miyahuchi, que fez também Tachibana. Mas uma coisa que eu gostei do filme foi quando teve aquela intriga entre os dois e depois quando o Nigo tava apanhando feio ele apareceu com a moto e salvou ele. E aí eles foram acertar as contas e quando eles voltam na moto pronto pra dar porrada. Bonito. É muito bonito. Maguila, e você? As minhas partes favoritas são as transformações, a parte que eles percebem que tem alguma coisa em comum, a ilha, que todo mundo falou, que é sensacional. E uma cena que eu coloco é quando eles estão andando juntos na moto. É bonito mesmo. Que eles percebem que um precisa do outro e mesmo assim um fica meio que relutante, mas depois vai lá e ajuda. E a sua, Gil? Eu vou escutar duas coisas. Eu gosto bastante do trio principal. Eu acho que eles não são atores ruins, sabe? Acho que eles são bons. O Masaya Kikawada, que é o aparelho certo agora, que é o Hong Takeshi, o Hasei Takano, que é o Hayata e Timonji, e a Rena Komini, que é a Asuka Midori, que é gata, lindaça. Os três atuam muito bem, são bem legais. Uma pena que a história não, sei lá, é meio solta, né? Poder ter valorizado um pouco melhor, né? Então eu gosto bastante do trio. Acho que ele funcionou legal, né? Melhor do que os três do Gavan, sacou? Nossa, muito melhor. Belo paralelo. E jogava o filme. E outra coisa que eu sou apaixonado, além da Avenida Rikawa, a Asuka, eu sou apaixonado pelo visual do Caminhada de The First. Eu acho a roupa, toda a cena de ação que tinha o cara transformado, principalmente as que acendiam os olhos, e na moto, cara, adoro, velho. Adoro mesmo, de verdade. Eu já sou fãs dos visuais da franquia, mas esse específico desse filme, pra mim, foi uma senhora repaginada. É uma aula de repaginada de uniforme, né? E eu acho que a Torei faz muito bem quando ela se empenha nesse sentido, porque The First é lindo, o The Second é bonito, o The Next é bonito, e aí quando você olha, inclusive o Camara 3 e 4 dos filmes, né? Dos filmes que, apesar de ser 3 e 4, eles têm visuais muito mais próximos do The First do Igor e do Shigo dos anos 70, né? São lindos. E o Amazon também, né, cara? O Amazon, o Alpha, que é a repaginada do Amazon mesmo da série, né? É maravilhoso, sabe? Então, quando tu pega pra fazer um negócio bonitinho, eu queria ver como é que ficaria uma repaginada no Stronger, sabe? Porque o Stronger gosta de tão frio. Eu sei que você adora, mas é tão frio. Como é que ficaria? É, o Cabo, Torei. É, podemos encarar mais ou menos. É, o Super Imaginative que jogou o King e eles conseguiram dar uma ideia de como seria um The Stronger. E assim, eu fiquei chateado quando parou, porque eu achei que o The Next não ia dar sequência. Aí quando veio o Amazon, eu falei, opa! E você viu que ia ter sequência, né? É, e não der sequência. Ia ter. Ia ter, né? Você encontra na internet alguns concepts, inclusive de um Rider Man já. E era lindo o capacete, lindo. Pô, é sempre que vai dar pra caramba. Isso aí, Ivone. E você? Você é, você é você. E você? Eu, eu não vou falar de visual, vou, vou falar. Mas assim, visual é um chove no molhado, que é maravilhoso, que nem você falou, você já falou tudo pra mim em relação a visual. Mas eu tenho que dizer uma coisa, assim, eu gosto tanto que o meu, o visual do cosplay que eu faço do Ditigo, que é o Old Number One, eu pego um pouco algumas referências, né? O azul que eu uso é mais próximo do filme, o capacete é mais sleek, é mais fino, parecido um pouco com esse, tanto que geralmente me confundem. pra lançar, você tá fazendo do visual do The First, e não, é verdade, né? Porque a roupa não é de couro. Apesar que a roupa do Old Number One era de couro, eu uso o tecido que simula. Mas assim, eu gosto muito das cenas da ilha, as cenas de luta são maravilhosas e as transformações são sublimes, cara. Abre o casaco, o vento bate, você ouve o barulho, já transformou, tá fechando o capacete, isso é muito bonito. Eu gosto muito do visual de você ver, que nem na série original também, né? A referência, de você ver o pescoço e o cabelo saindo pra fora, eu acho muito legal. E é um filme que eu acompanho muito os making of, tudo, eu acho um filme perfeito, apesar dos seus problemas. Pra mim, é um dos melhores filmes de Kamen Rider, uma das melhores adaptações. Lógico, Amazons é muito legal, tudo muito legal, mas eu acho demais e eu gostaria muito de ver num Versus da Vida os caras visitarem a Terra Paralela de Kamen Rider The First, como fizeram com os Amazons, né? De aparecer num filme também. Tinha que aparecer o The First The Second, The Next e tudo. Tem que continuar, né, cara? Exato. Fou uma pena. Bom, acho que é isso aí, galera, nosso papo sobre Kamen Rider The First, nós voltaremos pra falar do The Next, com certeza, de Amazon. Se o Tom Cruise não acabar tão cedo, a gente vai falar de quase tudo. Tudo é difícil. Mas é isso aí. Vamos fechar? Tá show, muito obrigado por participar mais uma vez, por fazer um jabazão do Divisão e do podcast também, que é muito bom e muito mais sério, aprofundado e técnico do que o nosso. Por favor, faça o jabal do Divisão Tokusatsu pra galera. E muito obrigado por participar mais uma vez aqui do TopoCast. Agradeço novamente o convite de vocês, sempre a satisfação estar participando com vocês. O nosso cast não é tão aprofundado, mas é na zoeira mesmo, né? Mas aí o jabal, a gente quer achar, a gente é Facebook e Instagram, Divisão Tokusatsu, só procurar. No Facebook a gente tem o grupo e a página. E a gente tem o Super Hero Broadcast, né? Vocês conseguem achar a gente no Spotify, que é o nosso podcast quando vocês menos esperarem pra sair no episódio. Não tem uma periodicidade não, mas de vez em quando sai alguma coisa. Aí o podcast semanal eu não sei até quando o cara fala pra vocês, vai depender do retorno da galera aí. Continuar a crescer a gente vai manter, mas se não, se a gente aguenta esse pique. Vai sim, porque estamos aí quase 20 anos, né? Então... É, mas não que o TokoCast é 20 anos, né? Não tem um milhão, mas daqui uns dias o tempo passa e já deu 20 anos de TokoCast também. É, mas a gente está nos 60, daqui a pouco chega nos 100, vamos ver. Já estamos na versão, e é a versão reboot, hein? E esse é o reboot, é verdade, esse é o... Nós somos o que é o primeiro post do Bruno. Nós somos o TokoCast The Next, né, cara? É, sim. O que eu fazia com o Ricardo, um beijo pro meu amigo onde é que ele esteja, com o Geninho, etc, e com o Ali, o Pokémon, com uma galera de Tati e tal, a gente fazia há muito tempo atrás, faz tempo isso. Bom, vamos fechar aqui e vou ali também a nossa parte pra encontrar o tokosatsu.com.br como a galera faz. Agora é fácil. Ah, isso é simples, né? Vocês podem encontrar a gente no nosso Linktree, né, que é linktr.ee barra tokosatsu.com.br que é a mesma URL também, o tokosatsu.com.br é nosso site, é um site muito legal onde você tem muita coisa, tá tudo reunido as nossas coisas lá, mas nós também temos o nosso Twitter, que é arroba tokosatsu, chupa tu, Tá bem, você pode chocar, não é verdade? Não pode chocar. E você também acha a gente lá como arroba tokocast também lá no Twitter, acompanha a gente, qualquer um de nós no Twitter vão encontrar a gente, a gente tá sempre lá pra conversar, falar várias coisas sobre Kamen Rider, Sentais e tudo mais, muito legal. E, Chiracura, eu troco a conta arroba tokosatsu no Twitter pra vocês pararem a gente o saco dos fansubs aqui, nacionais, valeu? Libera o fansub, Chiracura, por favor, nunca te pedi nada. E se você quiser comentar, dar sua opinião, falar se você gostou, não gostou do filme, do podcast também, pode comentar no YouTube, que é o espaço que a gente tem reservado pra você comentar com a gente, nos procure nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais aí. Lembra no Facebook lá, pode procurar a gente como tokosatsu.com.br. Não, mas em breve, se Deus quiser, teremos Dani e Maguila fazendo vários videozinhos no TikTok onde a gente criar, ou não. Ó, quem sabe. ou não. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Estamos aí no Spotify, etc, né? E fiquem coidinhos. Adeus! 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 A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. E aí, o Facebook da, o, anolsey, o conhe Park에서도, e o, o que não é? E aí,